RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exemplo a respeito de análise de eventos aleatórios. E nós temos o seguinte, Miguel, que é irmão de Arthur, está vendendo rifas que sorteará uma caixa de bombom. E para ajudar o seu irmão, Arthur comprou uma rifa e levou as outras para vender aos seus amigos. Foram vendidas 25 rifas no total. Qual é a probabilidade de Arthur ganhar? E quem tem mais chances de ganhar? E observe que os amigos de Arthur são o Afonso, a Maria, o João, a Clara, o Pedro, o Diego e a Ana. E aqui na mesa, nós temos o total de cartelas de cada um. Ou seja, o Arthur comprou uma rifa. O Afonso comprou uma, duas, três, quatro e cinco rifas. A Maria comprou uma, duas, três, quatro, cinco e seis rifas. O João comprou uma, duas e três rifas. A Clara comprou uma e duas rifas. O Pedro, uma, duas e três rifas. O Diego, uma e duas rifas. A Ana, uma, duas e três rifas. E a chance do Arthur ganhar é uma em vinte e cinco rifas no total. Então, uma em vinte e cinco possíveis. E quem tem mais chances de ganhar? Vai ter mais chances quem tiver mais rifas. E se você observar na mesa, quem tem mais rifas é a Maria. Tem seis no total. Então, a chance dela ganhar é seis em vinte e cinco possíveis. Então, a Maria é a que tem mais chances de ganhar a rifa. E qual é a chance da Ana ganhar? Observe que a Ana tem três rifas. O que significa que ela tem três chances de ganhar em vinte e cinco possíveis. Então, sempre que nós quisermos calcular a chance de uma probabilidade acontecer, nós pegamos tudo o que é favorável, no caso da Ana, as três rifas, em todas as possibilidades, que no caso aqui é o total de rifas. Observe também que o João e o Pedro têm as mesmas chances, ou seja, a mesma probabilidade de ganhar a rifa que a Ana. Isso porque cada um tem três rifas em vinte e cinco possíveis. E eu espero que essa aula tenha te ajudado a analisar um evento aleatório, ou seja, um evento no qual nós não conseguimos prever o resultado, mas nós conseguimos determinar a chance de cada evento acontecer. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!